Falando do dia e de suas consequências em nossa vida, ou do que nossos sentimentos, pensamentos e atos causam em consequências ao dia. Geralmente, quando estamos tristes, dizemos o dia hoje está mais triste. Pela perda de um ente querido, ou até por coisas banais. É justo isto com o dia? O que desejamos ao outro, se no momento em que olhamos para o dia, o vemos com tristeza? O que temos para doar, quando assim nos sentimos? É bom que ao despertarmos, independente da noite ou dos problemas que nos afligem, olhar o dia com alegria. Porque, queiramos ou não, é ele que nos dará a oportunidade de viver mais um dia. É isso. É isso. É isso.